Essa proposta é um trabalho de culminância do ciclo de seminários, onde os alunos têm a oportunidade de trabalhar integralmente no processo, na pré-produção, na produção e no pós-produção, compreendendo, então, todo o processo de articulação de uma mesa redonda, de um seminário. Esse ano também a gente tem uma importância, um outro aspecto interessante, que a gente está fazendo dez anos, está comemorando dez anos da nossa especialização. A gente está na décima turma, então, acho que essa turma também está tendo esse papel de articular esses outros saberes e desafios da divulgação científica para um público mais amplo. Uma das coisas interessantes, no sentido bom e ruim das fake news, é que elas não simplesmente substituem A por B, elas simplesmente minam a nossa capacidade de confiar em qualquer coisa. A divulgação científica se tornou crucial, sempre foi, mas em momentos como esse, onde as instituições estão sendo minadas por, digamos, uma desconfiança generalizada com a ciência, a produção e a divulgação da ciência se torna justamente um mecanismo fundamental de defesa dos direitos civis e da democracia. Vou falar sobre as questões que envolvem acessibilidade, relações éticas e raciais e questões de gênero dentro do campo de estudo e pesquisa da divulgação científica. A gente entende que a gente tem vários temas muito importantes, que são objetos de estudo dos estudantes, mas esses três, especialmente no contexto político que a gente vive hoje, eles são muito importantes. Então, existem muitas lacunas que a gente deve preenchê-las. A gente fica incomodado com temas que aparecem na mídia como publicidade? A gente acha que a mídia pode naturalizar, reforçar, fortalecer, prejudicar estereótipos? Por que é importante valorizar e potencializar a equidade de gênero e raça nos espaços institucionais como a família, a escola e o trabalho? São espaços onde a fé, as informações, os fatos, eles circulam, eles são compartilhados. E como é que nós, divulgadores da ciência, será que a gente consegue atingir públicos com pessoas cegas, surdas e com deficiência intelectual? A gente tem discutido bastante, tentando mapear a divulgação científica no Brasil, não só no presente momento, mas também historicamente. Então, a gente tem já há cerca de 20 anos, na verdade, a gente tem tentado percorrer justamente como que a divulgação científica tem sido construída no Brasil. Eu vou contar um pouco isso, pensando mais do ponto de vista mais contemporâneo. Vou falar um pouco sobre o que tem acontecido, tanto em termos de contexto de país, de políticas públicas, como de iniciativas em divulgação científica, e vou fazer algumas reflexões para o futuro. Infelizmente, também os editais para apoiar a divulgação científica que aconteciam nas partes foram congelados. As nossas fundações de apara-pesquisa estão bastante complicadas. A própria nossa, a FAPERD, ela parou de oferecer esse tipo de edital que acontecia todo ano, o edital de popularização da ciência. E, em 2016 para cá, começou a ter uma retração importante do ponto de vista de políticas públicas. Eu achei bem interessante, porque trata um pouco mais sobre a nossa realidade, sobre a nossa resposta a tudo o que está acontecendo no país, e que realmente é importante a gente divulgar a ciência. Eventos como esses são mais do que necessários, no qual a gente, não é só o fato de apresentar um trabalho, mas tem uma troca de pessoas que estão trabalhando com isso e que acabam ficando um pouco isoladas, justamente por conta do isolamento institucional e coisas do tipo. Eu acho que esse tipo de troca é fundamental para justamente desdobrar essa máquina de divulgação científica. Obrigado. Obrigado.